Salve, amada igreja, que é o Pai do Senhor, amém? Amém! Bom estar aqui na presença do Senhor Jesus numa tarde como essa daqui. Eu estava tão ansiosa que eu cheguei aqui a todo mundo. Gente, tem uns dois anos atrás que eu vim aqui numa vigília, depois eu acho que eu vim num culto de quarta-feira, né? E eu não consegui vir mais. E eu sentada ali no fundo, que quando eu chego assim, eu gosto de sentar lá na última cadeira. E ainda peço Jesus que ele não está me vendo, não está me enxergando. É normal do crente, né? E eu falei sentadinha só em espírito. Eu falei assim, um dia, se eu tiver a oportunidade de trazer a palavra aqui, que vai ser impossível, aos olhos nossos, né? Que aos olhos de Deus tudo é possível. Eu vou vim, em nome de Jesus. Até comentei com a pastora, né? Agradeço pela oportunidade. Você está me acompanhando aqui, quatro obreiras minhas. Vento, todo mundo passa. Tempestade, todo mundo passa. Não é fácil, né? Eu costumo dizer que as minhas lutas têm mudado de fase. Eu acho que eu estou na sétima fase. Está um pouco velocidade, né? Vou entrar para a oitava, eu acho que vai ser mais escorrido. Então, é um jogo, são fases que você vai passando. E você só passa as fases na presença do Senhor Jesus. E é de joelho dobrado. Não vem querer o crente dizer para mim que passa a fase sentado, assistindo Netflix, que não passa. Só passa a fase com a boca no pó. Amém? Só passa a fase conversando cara a cara com Jesus. Contando o teu problema e o teu projeto para Jesus. Quero dizer que não é fácil. Mas a vitória chega. Amém? E eu falei assim, Deus... E teve um chá de mulheres lá na igreja. E uma irmã convidou ela. Ela falou assim, pastora, quem vai pregar aqui? É a pastora Esté. Eu falei, pastora, Esté, da onde? Porque até isso você tem que perguntar para a ovelha, né? Para saber... Não quer saber da vida da pessoa. Porque você quer saber. É que nem a bispa falou ali. Vai para o joelho. Né? E lá o Senhor conta a vida dela todinha. Pastora Esté, a senhora segue lá do culto da roça. Eu falei, mentira. Aquela mulher vai vir aqui na minha igreja nunca. Aí ela, estou falando sério, pastora. Ah, então tá bom. E para a honra e glória do Senhor Jesus, recebi ela ali. Foi bem recebida, né, pastora? Alguém te tratou mal ali? Não, porque se tivesse tratado, eu vou puxar a orelha. Amém? Então foi bem recebida. Graça para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? E Jesus, ele não apresenta pessoas, né? Muitas das vezes ele apresenta o céu, o anjo. E vem aquela comitiva de presente. E vem tanta coisa de presente dentro de um pacote. Né? Porque para mim chegar até a pastora Esté, me disseram que eu tinha que passar por umas 30 pessoas. Eu disse, não precisa disso não. Para mim chegar até ela, basta eu ligar as minhas antenas com Jesus. É mais fácil do que passar pelas 30. E hoje eu estou aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. Quero dizer para vocês, não desista dos seus sonhos e nem dos seus projetos. Jesus realiza-se em sonhos. Aqui é uma promessa cumprida. Pastor, a senhora profetizou a sua vida. Eu não sou de profetizar nada na minha vida. A minha vida o céu tem cuidado. A minha vida tem o céu se movimentando ao meu favor. Aleluia, porque ele é fiel. Só que uma coisa eu vou dizer para a igreja. O que não vai faltar são pessoas para matar os teus sonhos e os teus projetos. Tem pessoas que vai parar na tua frente e vai dizer assim, não vai não que tu vai quebrar a cara. Não vai não porque tu não vai conseguir. Jesus está dizendo assim, vai porque eu te dei uma ordem. Vai porque eu te mandei. Vai porque tu é escolhida, tu é separada. Vai porque tem uma promessa a cumprir. E tem ventos e tempestades que não é para matar nós, não. É escola. E tem pessoas que vai passar na tua vida. Você vai cuidar, vai zelar, vai tirar carrapicho. Vai tirar pulga, vai tirar... O que você tem que dar no cachorro, carrapato? Vai tirar tudo e ele vai passar. Mas é que nem a pastora falou que passa, mas deixa uma saudade, né? Dói, você sente. Mas o questionamento de Deus, a maneira do Senhor trabalhar não é a minha maneira. Amém? Glória a Deus. Vamos colocar de pé, reverência à palavra do Senhor Jesus. Eu vou deixar uma mensagem aqui que o Senhor... Eu li três capítulos e falei, Senhor, de uma dessas o Senhor vai confirmar. E eu sentada ali, o Senhor falou assim, você vai ler lá? Em Ezequiel 37. Aleluia. Fala de um vale de osso seco. O Senhor, ele usou Ezequiel ali pra profetizar no meio de um vale. E como a pastora falou aqui, como foi ministrado pela outra pastora no início do culto, Jesus não chama covarde. Jesus chama adoradores que adorem ele em espírito e em verdade. Jesus chama pessoas que não têm medo de colocar a mão no arado. Jesus chama pessoas, aleluia, que não têm medo de entrar dentro do prostígio, dentro da boca de fumo. Ei, por muitas das vezes nós, pastores, obreiros, missionários, somos questionados por não podermos ir e se ir. E tem que fazer da vontade de que a pessoa está do lado lá, caramba. E ainda somos questionados, né pastora? Por quê? Por isso, por aquilo. Mas a palavra no livro de Ezequiel diz assim. E veio sobre mim a mão do Senhor. E o Senhor me levou em espírito e me pôs em meio de um vale que estava cheio de ossos. E veio sobre mim quem? Vamos, gente. E veio sobre mim? Aleluia, Jesus. Encontro de profeta era pra estar todo mundo rodopiando aqui e recebendo de Deus, né? E o fogo caindo, porque o fogo está caindo. Mas só recebe quem está conectado com o céu. Só recebe quem está conectado no mundo espiritual. Enquanto tu está aqui adorando, Jesus está quebrando um protocolo lá dentro da tua casa. Enquanto tu está aqui no encontro de profeta como esse, a obra de bruxaria está sendo desfeita. A obra de macumbaria está sendo desfeita. Enquanto tu está aqui sendo profeta, adorando, bem dizendo o nome do Senhor Jesus. Ei, a Jesus está libertando alguém lá dentro da tua casa. O meu Deus está fazendo algo acontecer, porque Ele é fiel. Revas, suriando, alabaxéria. Recalabria, suriando, alabaxéria e canta. Jesus não chama covarde. Podem se assentar em nome de Jesus. Aleluia. Jesus chamou Ezequiel porque Ezequiel tinha uma promessa. Mas Ezequiel, ele se achava pequeno, inútil, improvável. Mas ele era escolhido por Deus. Muitas das vezes para fazer a obra do Senhor Jesus, eu até brinquei ali com a irmã para lavar o banheiro. Nós somos improváveis. Eu queria estar só lavando o banheiro agora. Vamos retroceder lá atrás. Vamos fazer para Jesus, começando pelo banheiro. Por que o banheiro? Porque o banheiro é o lugar mais sujo que ninguém gosta de lavar. E o ministério não começa, não é aqui no altar com o microfone na mão, não. O ministério começa é onde o Senhor te coloca, é na portaria. Relavando a igreja, lavando a cadeira. O ministério começa é onde o meu Deus te coloca. Na vida de Ezequiel não foi diferente. Ele foi chamado, a dedo, escolhido. E Jesus disse assim, Vem Ezequiel, profetiza aqui no meio desse valo. Quem quer profetizar no meio do vale aí? Quem quer descer na olaria de Jeová? Dói? Descer na olaria dói. Profetizar em meio a choro, a dor, a luta, não é fácil. Mas se Ele te chamou, e Ele te separou, e Ele te escolheu, é porque Ele acreditou no teu ministério. É porque Ele acreditou em você, Ele acreditou em ti. Aleluia. Eu recordo que quando eu comecei o meu ministério, só tem quatro anos que eu trabalho na área da libertação, e de lá pra cá é só choro, só luta, só facada, só metralhadora, só machadada. não é fácil, não. A última, agora eu levei quatro facadas. De facão, não foi de faca, não. Mas eu esqueci que tem um céu se movimentando e eu não posso parar. Tem vida me esperando lá fora e eu não posso parar por causa de uma facada. Ei, mesmo apanhando, mesmo gemendo, mesmo chorando, eu tenho que me colocar de pé. Mesmo eu querendo desistir um dia após o outro, mas quando eu olho pro céu, e o Espírito Santo se revelando a mim, diz assim, mesmo no meio da luta, ei, olha pro céu, de onde vai vir o teu socorro? O teu socorro não vem daqueles que têm matado o teu sonho, o teu projeto. O teu socorro vem de mim. Aleluia. E por muitas das vezes, a luta é tão grande. Mas o Senhor me fez lembrar de Ezequiel. Quando chamou ele, colocou ele dentro do meio daquele vale, que era só vale de ossos secos, fedia. E ele disse assim, Senhor, como? Uma condição assim, que se fosse eu dentro do vale, ele diz assim, peraí que eu vou sair correndo três dias. Mas quando ele nos convida a entrar no meio do vale, e profetizar dentro do vale, ele está acreditando, que quem me escolheu pra profetizar no meio do vale, não foi o homem. que quem me escolheu pra fazer algo dentro, no meio da tempestade, não foi ninguém, não foi os meus pastores, não foi a missionária. Quem me convidou, garante. Ei, quem me convidou é fiel pra cumprir a promessa. Ei, quem me convidou é fiel pra fazer acontecer. E quando ele disse assim, Ei, Rosália, vai lá, entra dentro do vale, profetiza no meio daquele vale de ossos secos, mas primeiro, antes de tu entrar no vale, deixa eu te dizer algo aqui da minha parte. Ramananga, a surina vai ter choro, vai ter dor, tu vai pensar em desistir, tu vai pensar em parar. Ei, Calabria, vão te apunhar lá pelas costas. Mas não para, porque quem te mandou foi eu. Quem ordenou tu entrar dentro desse vale aí foi eu. Aleluia. E eu fui pro meio do vale. E eu já desci na olaria todos os dias. Estou no processo do vale porque eu tenho que profetizar. E o difícil é você profetizar em meio a dor, em meio a luta, em meio a vento, em meio a tempestade. É difícil profetizar a palavra ou até mesmo pregar o evangelho aonde muitas pessoas não querem ouvir, não querem obedecer. É muito difícil falar do amor de Jesus para pessoas incrédulas que só vêm para querer receber profecia. É muito difícil ser crente, crente, no meio de tantos lobos que querem te sugar, que querem te matar. Pastora, mas você não pode falar assim, posso? Posso sabe por quê? Porque eu ainda não morri espiritualmente, porque tem pessoas, homens e mulheres de Deus, orando pela minha vida. Sabe por quê que eu ainda não fechei o ministério? Porque quando eu digo assim, hoje eu vou fechar, o Senhor diz assim, fecha. Fecha porque tu ainda não passou nada, fecha. Fecha porque tu ainda não passou pelo vento, fecha. e eu digo, já desisti, e não fecho mais. Esses dias o Senhor me colocou num estreito dentro de uma padaria ali na Milão, lá em Goiânia, e tinha um casal lá bonito, uma mulher bem vestida, loira. E o Senhor falou assim pra mim, vai lá e entrega um recado pra ela. Eu falei, nunca nem vi aquela mulher que vai correr e entrega um recado pra ela. E eu tomando café lá com uma irmã, que a gente tinha acabado de descer do monte, estava numa campanha. E aí eu estava terminando meu café, e a mulher já tinha terminado também, a irmã, que eu tinha ido com ela. E tu não vai levantar pra ir lá, né? Eu digo, não, porque a gente está tomando café também. E assim, você quer controlar Jesus, né? Pra correr logo, enganar Ele. E eu levantei, e quando eu levantei, que eu passei por esse outro, não vai mesmo, né? Eu digo, não, já estou indo, Jesus. E eu me apresentei, falei assim, oi, bom dia. E eu estava toda descabelada, não estava com esse cabelo lisinho aqui, não. E de Havaiana, e quem vem do monte, vem como? Rachorou, rassi rolou no bar, não é assim? Deixa eu me apresentar pra você. Sou a pastora Rosália, e eu tenho um recado de Deus pra tua vida. O Senhor fala logo. E eu digo, calma, Jesus, deixa eu me apresentar. E Ele, bora, fala, essa mulher vai embora. Eu digo, vou falar, espera aí, eu sento ela aqui na cadeira. E comecei a entregar o recado pra ela, e o Senhor falou assim, agora fala isso, que é pro marido dela testificar. Eu falei, meu Deus, é forte, eu vou falar. E entreguei o recado, e o marido dela ou eu pra mim falou assim, é de Deus. Eu falei, agora pronto. É de Deus, pastora. Eu falei assim, amém. E eu doida pra pegar, descendo logo, né? Lendo a padaria. E ela, obrigada. Aí ele, pastora, eu falei, meu Deus, é agora? O que que eu falo pro homem? Ele falou, eu quero te agradecer e dizer pra senhora que é de Deus. Tudo que a senhora falou ali onde a gente tava sentada, eu falei assim, amém. Porque Jesus, quando Ele quer te usar, Ele não escolhe ambiente, não. Jesus, quando Ele quer te usar, Ele não escolhe local, não. Ele te usa onde Ele quer. Se for preciso, na porta do banheiro, na porta do prostígio, dentro do supermercado. Eu orei, foi por uma sapatona dentro do mercado. O mercado que meu esposo trabalha, que é açougueira. E a mulher me abraçou e ajoelhou e disse, bem alto, ora por mim, pastora. O mercado cheio de gente. Eu olhei pra um lado, olhei pro outro. Eu falei, e agora, Jesus, ora? E eu comecei a orar pra essa mulher, essa mulher me abraçando e os gritos chorando. No outro dia, no mesmo dia, e aí no outro dia passou, meu esposo falou assim, o povo tá tudo perguntando quem é a mulher que orou por aquela mulher. E eu falei, que você era minha esposa. Eu falei, e agora? Ele falou, eu não sei. Eu falei, não, vou passar um dia sem ir no mercado. Eu vou passar um dia sem ir no mercado, melhor, né? Aí o Senhor falou assim, vai não, porque eu vou te colocar em etapas difíceis, porque eu quero ver como é que você vai se sair. Aquilo ali não foi nada. E quem tava me acompanhando era a imandinar aqui, não era a imandinar. E foi algo sobrenatural. Quero dizer pra igreja, que assim como Jesus chamou Ezequiel pra profetizar no meio do vale, te prepara, porque Jesus, quando Ele te chamar pra ser uma pregadora, pra ser uma missionária, aleluia, pra ser uma cantora, pra ser uma intercessora, Ele também vai te colocar dentro do vale e vai mandar tu profetizar dentro do vale. Sabe por quê? Porque é dentro do vale que o vaso é moldado. É dentro do vale que o caráter do vaso, aleluia, é formado. É dentro do vale que tu não vai desistir. Sabe por quê? Porque o meu Deus não vai te tirar do vale pra te abençoar. Ele vai te abençoar dentro do vale. Aleluia. Daniel, quando tava na cova dos leões, ele foi honrado, foi dentro da cova. Deixa eu falar algo aqui pra tua vida. Jesus não vai te tirar de dentro da cova pra te abençoar, não. Ele vai te abençoar lá dentro da cova pra entrar. Eu não sei o que tu veio buscar nessa tarde, mas o meu Deus manda te dizer, tu não vai sair daqui de mão vazia. E calabria surianda, labaxaricanda. Ele é fiel pra cumprir as promessas dele. E agindo ele, quem vai impedir? Ei, quando o meu Deus ordena, até o diabo tem que obedecer. Aleluia. O diabo tem que obedecer que era ele ou não. Foi dado uma ordem. O inferno para e tem gente que disse que tu não ia conseguir, que tu não ia vencer. E quando passa dias que não te vê mais e quando te olha, diz assim, é aquela dali que tá ali? É aquela dali que foi abençoada? É aquela dali que Jesus levantou com força? Ei, tem o céu se movimentando, tem algo acontecendo. Tem tido um reboliço no mundo espiritual? Aleluia. E quando o reboliço é feito no mundo espiritual, não tem pra ninguém, não tem pro inferno. Agindo ele, quem vai impedir? Aleluia. Agindo Deus, dentro deste lugar que quem vai impedir? Pode se levantar o inferno, macumbeiro, pode se levantar feiticeiro, invejoso, mas tem o céu aberto. Aleluia. Ele é fiel pra cumprir. Grande aqui é Ele. Aleluia. Mas também a palavra do Senhor fala, se creres, verás a glória do Senhor. Aleluia. Muitas das vezes, quando você tá no deserto e tá no vale, você quer ouvir a voz de Deus, mas principalmente, né, pastor Esté? Né, bispa? Ô, Jesus, fala comigo. Ô, Jesus, usa a irmã pra falar comigo. Ô, Deus, não é assim? Mas eu tô passando uma prova, eu quero a confirmação de Deus. E o Senhor falou assim, não, agora não. Agora eu não vou usar ninguém pra falar contigo. Tá só nós dois, cara a cara. É eu e tu, tu e eu. Eu digo, não vale, é jogo sujo. Só tem que levantar aí alguém. Isso é ou não. Eu, e até, quando você tá no vale, você tem que ouvir a voz do Senhor. Eu me recordo que quarta-feira agora, eu faço uma feira, que eu até comentei com a pastora Esté, que eu vendo umas lingerie. e eu faço duas feiras. Na quarta-feira, o Espírito Santo falou assim, hoje tu não vai pra feira. Eu disse, que obra é essa? E o Senhor, não, você não vai pra feira. Hoje você não vai. Então eu falei, tá bom, não vou hoje não. Aí fui fazer uma janta, tava muito chateada, e falei, termina essa janta, eu vou entrar pra dentro do meu quarto. Vou me trancar lá dentro um pouco, ficar sozinha, né? Às vezes a gente quer ficar sozinha. Dentro do vale a gente quer ficar sozinha. E o Espírito Santo, na hora que eu tava fazendo a janta, disse assim, quando você terminar aí, você toma um banho e vai ali visitar uma igreja ali, que a pastora tá lá te esperando. Eu falei assim, eu não vou não, eu vou descansar. Não, vai, não? Eu falei, não Jesus, hoje eu não vou não. Só tem que entrar em concordância comigo, né? Olha, olha, eu conversando com Deus lá no padapinho fazendo a comida. E ele falou, não, é só pra você tomar banho, vestir a roupa, pegar o carro e eu vou te levar lá na igreja. Eu falei, tá bom, eu vou. Aí tinha uma moça comigo, ela falou, senhora vai no culto? Eu falei, vou, não, então eu vou com a senhora também. Eu falei, amém. Então vamos. Chegou lá, doendo da harpa até a pregação, falou comigo tudo. E eu quietinha, ela ainda disse assim, pastora, a senhora quer uma oportunidade? E eu falei assim, não, eu não quero oportunidade não, irmã. Hoje eu vim só receber, glória a Deus. E o Espírito Santo, eu não te trouxe aqui pra tu receber. Aí eu disse assim, não Jesus, deixa eu quietinha aqui, só um pouquinho, só em pensamento. Não, eu não te trouxe aqui pra tu receber. Aí a pastora, de novo, falou assim pra mim, a senhora quer louvar um hino? E eu, Jesus, vamos? Eu falei, irmã, eu vou louvar um hino, um hino eu posso louvar, né? Ela pode, eu falei, então eu vou louvar um hino. E o senhor fez coisas grandes ali naquele lugar. Deixa eu te falar, quando você não é nada e se sente uma improvável, quando você quer fugir, que nem a pastora falou dos orofortes, o senhor tá dizendo assim, eu vou te colocar no centro da minha vontade, porque eu quero te usar. Eu vou te colocar no centro da minha vontade porque eu quero fazer através da dor. É pela tua dor que eu vou curar. É pela tua dor que eu vou levantar, que eu vou restaurar. Porque se tudo vai bem na tua vida, tu não me procura. Mas quando eu te coloco na prova, é onde eu mais te uso, é onde eu mais levanto pessoas através de ti. E dali, terminando o culto, cheguei em casa, deixei a Bíblia lá, troquei de roupa, peguei um guarda-chuva e uma blusa de frio e uma equipe de irmãs assim, estamos passando aí para ir para o monte. Eu disse, Jesus, eu não vou para o monte. Eu não quero subir o monte durante 30 dias. Acabou. Quero ficar sozinha. E ninguém sabia o que eu estava passando. Pastora, eu estou passando aí. Aí eu falei assim, não, irmão, hoje não vai dar não. Não, pastora, já estou aqui na porta. Eu disse, meu Deus do céu, está fazendo o que aqui na minha porta? Não, não vou não. Aí ela falou assim, pois eu já estou na porta, pastora. Corre, que nós estamos atrasadas. A irmã está esperando nós lá em cima do monte. E eu peguei minha Bíblia de novo, rapidinho. Cheguei duas horas da manhã. E o Senhor disse assim para mim, aonde tem pessoas que não cuidam de ti, eu levanto outras. Aonde tem pessoas que não zelam, poxa, eu levanto pessoas, te tiro da caverna, te faço algo extraordinário acontecer. E é umas mulheres do manto, do remanto, sabe? E eu fico observando que eu tenho medo desses trens. E aí uma delas que eu não conhecia chegou em mim e falou assim, o Senhor pediu para mim fazer algo. Eu falei assim, amém. Quero que todas as pastoras que estão aqui agarrem essa mulher que era eu que estava quietinha. e vamos orar pela vida dela. Todas, garra na perna, no pé, garra no braço, no ombro, dá uma, dá um abraço. Vamos orar pela vida dessa mulher porque essa mulher não está aguentando de dor na alma dela. E o interessante que a Kilda me colocou de pé e o que me chamou mais atenção é que Jesus tem um zelo especial pela minha e pela tua vida. porque mesmo em meio a tempestade em meio a tantas guerras Ele cuida de nós mesmo em meio a tantas coisas o Senhor faz acontecer muito além do que pensamos e imaginamos. E o Senhor falou assim, vou te colocar de pé porque eu tenho uma promessa a cumprir. E eu falei assim, Jesus, eu não estou preparada para viver a promessa mais. Eu vou desistir. O Senhor falou assim, não, porque pessoas que tentaram te matar vai ter que ver o que eu vou fazer na tua vida e na tua história. Muitas das vezes nós somos reconhecidos pelo que Deus nos usa por profecia. Eu vou lá na pastora Rosália ou vou na pastora Esté ou vou na bispa porque Deus usa e acontece. Porque Deus fala hoje e acontece amanhã. Deus usa de manhã, de tarde e se cumpre. mas somos carnes também. Choramos, gememos e gritamos. E eu quero dizer algo para vocês que estão aqui que são de outras denominações ou até congrega aqui. Abraça seus pastores, ere pela vida deles. Porque tem dia que a gente quer só um abraço para tudo ficar bem. Porque nada acontece por acaso. Quantas das vezes eu choro sozinha, acordo sozinha e o Senhor às vezes nem permite pessoas irem na minha casa porque tem vale que tem que passar eu e o Senhor. Eu tenho que aprender a ser profeta dentro da minha casa porque a obra começa lá dentro primeiro. A obra não começa dentro do meu ministério ou dentro da igreja. A obra começa lá dentro da minha casa. no meio dos meus filhos do meu esposo e eu tenho que estar de pé porque se eu baquear eles caem também. O meu menino do meio que não é crente porque está de férias né? Afastou um pouquinho. Ele chegou em mim e disse assim mãe se a senhora cair a gente não vai dar conta de levantar a senhora porque nós precisamos da senhora. Aí eu falei assim não, mas a mamãe não vai cair não. Aí ele disse assim mas eu tenho observado e ele é calado. Eu tenho observado esses dias que eu entro e saio e eu estou vendo uma tristeza muito grande no seu coração. A senhora não pode cair porque senão como que vai ficar eu, o João Paulo e o Cleus? E o meu pai que depende da senhora? A senhora é a coluna dessa casa. Não estou preparado para voltar para a igreja mas não peço oração para ninguém se não for para a senhora porque eu conheço a tua vida. Não é porque eu sou o teu filho mas eu quero te dizer que eu amo a vida da senhora e não desiste porque tem pessoas querendo matar a senhora. E ele veio e me deu um abraço e aquele abraço me colocou de pé. E o senhor falava no meu coração esse abraço que ele está te dando é o abraço que tu me pediu há três dias atrás e eu estou usando ele. Esse abraço que tu está ganhando não é ele que está te dando é eu porque tu disse assim para mim se pelo menos um abraço que eu te desse tu ia sair da caverna e hoje eu estou te dando um abraço como resposta que hoje tu vai sair da caverna e eu vou começar a abrir as portas e quem não queria que tu brilhasse que tu rompesse vai ter que ver o que eu vou fazer do teu ministério na tua vida na tua casa e dentro daquela igreja. Comecei a chorar e ele disse assim mãe fica tranquila nós estamos juntos né eu falei nós estamos juntos misturados aí ele falou não então tá bom eu só quero saber se nós estamos juntos mãe porque a senhora acha que quando eu vou para as farras assim para as festas eu não sei que a senhora está de joelho dobrado quantas madrugadas eu cheguei no escuro no escondido e encontrei a senhora de trás do sofá e eu ia de ponta de pé que eu olhava a senhora estava orando porque a senhora estava orando pela minha vida e muitas das vezes quantas vezes eu não saía na carreira porque tinha alguém querendo acabar com a minha vida e quando eu chegava a senhora estava orando e eu me deitava e ele cortava o meu coração de saber que eu tinha uma mãe que estava orando por mim que tinha uma pessoa que estava pagando preço pela minha vida e pelo meu ministério ei ministério começa dentro da tua casa não esquece aleluia é mãe de joelho filhos de pé amém tem como louvar um hino aqui aleluia vamos se colocar de pé já vou passar para a pastora terminar de entregar o manto do remanto o manto o manto Amém, Jesus. Amém? Se você souber louvar, me ajude aí. Vou louvar só esse hino aqui, já vou passar pra ela. Em nome de Jesus. Quero aqui estar agradecendo já a oportunidade. Pastora, obrigada. Né? E vou esperar Jesus fazer outra agenda, porque quem faz é Ele, né? Amém? Agenda quem faz é o céu pra gente. Vou dar um pequeno testemunho aqui antes de eu começar a louvar. Eu nunca andei de avião, né? Um testemunho simples, mas... E eu falei uma vez, olhando pro céu, eu falei assim, será qual que é a sensação de andar de avião? Nunca conheci o mar, a praia. Vim de uma família muito pobre. Vocês têm dó de pobreza, então... Hoje eu sou milionária. Não é porque eu sirvo Deus. A gente tá falando de pobreza. Você não tomar café e não saber se vai almoçar e não saber se vai jantar. Eu vim de uma família que meu pai era alcoólatra e batia na minha mãe e esfaqueava ela. Ninguém era crente. Mas Deus já me usava pequenininho. E eu peguei e fui... Falei pro Senhor, eu tenho vontade de conhecer o mar. Falei pro meu esposo, eu vou conhecer o mar esse ano. Ele falou assim, ô meu Deus, amém. E Deus levantou uma pessoa... E falou assim pra mim... Pastora, eu comprei duas passagens de ida e volta pra gente ir pro Rio de Janeiro. Você vai conhecer o mar que você tem vontade e vai andar de avião. Eu falei, não acredito. E fui. Né? E foi bênção. Vocês querem dizer que eu só chorava olhando pra aquele mar? Só caía choro, só lágrima. E o Senhor fez outra promessa pra mim. Falei pra Jesus que eu queria batizar lá em Jerusalém, lá onde Jesus foi batizado. E o meu marido falou assim, você tem um sonho assim meio doido, né? Eu falei, não, eu tenho uns sonhos assim proféticos que eu sei que meu Deus vai realizar. E ele disse assim, amém. Semana passada eu fiz o meu passaporte, vou pegar dia 3. E tô indo pra Israel, com tudo pago. Pastora, mas como assim? Não me pergunte. Tem um céu se movimentando. Vou pegar o passaporte agora dia 3, já tá tudo pronto. E o céu continua se movimentando. Sabe o que que Ezequiel fazia? Ele só profetizava dentro de quê? Então vamos ser profeta dentro do vale. E Jesus faz acontecer. Amém? Salta pra mim em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Aleluia.